Estamos planejando a nova remessa de árvores que vai chegar. Davi? Tá indo pra algum lugar? Faz tempo que eu vivo lá na tenda da arca. É, faz mesmo. Vou com você. Olha em volta, tudo escureceu Só por um instante queria voltar atrás Olha em volta, tudo se desfez E não sei mais recuperar Me perdi ao te olhar Ao te sentir, ao te querer Me deixei chegar De onde? E agora? O que fiz com tudo que vivi Tudo que eu conquistei Só restou O doce que amargou O prazer que machucou Demais Só queria voltar atrás Olha em volta, tudo escureceu Só por um instante queria voltar atrás Faz Voa em volta, tudo se desfez E não sei mais recuperar E não sei mais recuperar Você vai mesmo fazer isso com a gente O que fiz com tudo que vivi O que eu conquistei Só restou O doce que amargou O prazer que machucou Demais Me perdi ao te olhar Ao te sentir Ao te querer Me deixei chegar Tão longe E agora? O que fiz com tudo que vivi Tudo que eu conquistei Deixa eu ver logo Dias Tá aqui? Au Você merece o melhor Meu amor Eu quero te ver sempre assim Matissella Feliz Tendo sempre tudo o que deseja Você me falta uma coisinha É nisso que a gente vai trabalhar agora A gente vai ficar E aí E aí a Tudo bem. Fiz com tudo que vivi, tudo que eu conquistei, só respondo o doce que amargou, o prazer que machucou demais. Me perdi ao te olhar, vou te sentir, vou te querer. Me deixei chegar tão longe e agora, o que fiz com tudo que vivi, tudo que eu conquistei, só respondo o doce que amargou, o prazer que machucou demais. Fiz com tudo que vivi, tudo que eu conquistei, só respondo o doce que amargou, o prazer que machucou demais. Só queria voltar atrás. Só queria voltar atrás.